Eu já tô aqui no meu mood de verão Sobrancelha descolorida, maquiagem bronzeada Além do que, esse é o meu mood favorito na maquiagem, né? Que é uma maquiagem mais bronzeada Uma pele glow Por mais que a minha não esteja agora, né? Porque eu tô testando um produto Tem um produto que eu tô usando bastante Pra fazer esse mood, né? Porque sabe que sobrancelha descolorida, cabelo descolorido Tudo mancha, né? Maquiagem, whatever Tô fazendo... Eu tô usando um produto que é, assim, simplesmente incrível Muito funcional, sabe? Porque ele pode ser usado tanto no olho Na sobrancelha, na pálpebra, no rosto inteiro É o da KVD O Super Pomade Pomade, né? Pomada A Super Pomada, né? Que é uma pomada Literalmente Vai ser um produto super multifuncional Lembra o BT Velvet? Porque o BT Velvet no Brasil é um produto, assim, revolucionário, né? Que você consegue fazer tudo E esse produto aqui é muito parecido Só que a textura dele é pastosa, né? Como se fosse uma pomada Eu acredito... Eu não sei, né? Mas eu acredito que essa empresa, na KVD Beauty Ela não está mais no mercado brasileiro Não sei de informar Porque hoje em dia você encontra poucas coisas deles no site É... Não sei Colocam aqui nos comentários se vocês sabem Se eles estão realmente no Brasil ou se eles saíram Porque não chega mais produto novo Já tem tempo Pelo menos na Sephora O que a gente encontra é muito pouco Muito gato pingado Então não sei dessa informação ainda Pra passar pra vocês, tá? Mas quem souber Já deixa aí nos comentários Que a galera gosta de saber Porque essa cor, bleach, né? Bleach 110 Ela não é totalmente branca Nem é um off-white Isso é tipo um beige Um beige, assim, meio... Estilo descolorido Inclusive ele é um produto que você pode também passar na linha d'água, tá? Longa duração E isso aqui fixa Que vocês não têm ideia Deixa até as sobrancelhas durinhas Eu tenho essa outra cor aqui Que eu também uso Que é o Walnut Walnut É um marrom Marrom meio chocolate escuro E isso aqui me filha tudo É basicamente isso Se estiver muito diferente da outra É conceito Mas é esse efeito mesmo Meio Star Trek lá em cima Aí eu tenho com um pincelzinho Assim desse negócio aqui Descartável A própria pomada E pincio assim Pra colorir Ainda mais, né? Aí eu gosto De finalizar assim Enchendo ela Pinteando, né? Com o produto Ela fica durinha E dura o dia inteiro Uma sobrancelha descolorida Platinada Se estiver torto, gente É o conceito, tá? E é isso